O perímetro do jardim retangular da Tina é 60 metros. Se o comprimento do jardim é duas vezes a largura, o comprimento é duas vezes a largura. Quais são as dimensões do jardim? Vamos desenhar aqui o jardim. O jardim da Tina é um retângulo. Dizem-nos que é um jardim retangular. Será algo assim como isto. E a largura, digamos que é W, de width, que é largura em inglês. Então, se isto é a largura, isto também será a largura. Isto aqui é o comprimento. E dizem-nos que o comprimento do jardim é duas vezes a largura. Então, se isto é W, o comprimento será 2W. Será duas vezes a largura. Isto aqui também será igual a 2W. Agora, qual é o perímetro do jardim? Será igual a W mais W mais 2W mais 2W. Deixem-me escrever isso. O perímetro deste jardim será igual a W mais 2W mais W mais 2W, que é igual a quê? Isto é W mais 2W, é 3W. 4W, 6W. Então, isto é igual a 6W. É o perímetro em termos da largura. Mas também nos dizem que o valor numérico do perímetro é 60 metros. E 60 metros. Então, este perímetro, 6W, vai ser igual a 60, se assumirmos que estamos a trabalhar com metros. Então, temos a equação 6W é igual a 60. Podemos dividir ambos os lados desta equação por 6, de modo a ficarmos apenas com um W no lado esquerdo. 6W a dividir por 6 é apenas W, e depois 60 a dividir por 6 é 10. Então, temos W é igual a 10. A largura do jardim é 10. Esta distância aqui é 10. E qual será o comprimento do jardim? Dizem-nos que é 2 vezes a largura. Então, isto é igual a 20. O comprimento é igual a 20. E então, acabamos. Isto é um jardim de 20 metros por 10 metros.